Aqui é a chegada no Trevo, quem vem de Paulo Afonso, Recife, Maranhões, Paulo Afonso, né? Aí estamos chegando no Trevo, lá está o Posto Brasil, logo adianta ali é o Trevo. Graças a Deus. E à direita, Tucano, Euclides da Cunha, que vai a Fortaleza. E à esquerda, Araci, próxima cidade, Feira de Santana e o Corocome, aí está o famoso Trevo. Vamos ao 116. Tchau. 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 É o que temos para hoje, graças a Deus. Temos uma cozinhada no franguinho que estava congelado, esquecemos de tirar. Aqui está uma calabresinha, um alho, cebola, uma batata, a gelada. Boa noite, abraço.